Assim que nasceu, Nicole já foi uma lutadora e uma vencedora. Aos 10 meses de vida, ela precisou fazer um transplante de fígado. Aos 4 anos de idade, ela foi diagnosticada com linfoma. Ela teve uma doença respiratória aguda e ficou 6 meses em coma. Os médicos deixaram claro para aquela mãe que Nicole teria somente 1% de chance de permanecer viva. Sim, ela agarrou os 1% e viveu. Só que, infelizmente, uma garota que passou por tantas coisas na vida, teve um trágico destino aos 13 anos de idade. Você está estranha com gente esquisita? O que a gente está fazendo aqui no domingo, gente? Faz muito tempo que eu não trago um vídeo aqui no domingo. Lembre-se que estamos no mês de março, estamos fazendo a contagem regressiva para os nossos 200 mil inscritos. E aí vocês sabem que eu faço agora parte do time Insider. E eles trouxeram uma surpresa para vocês. E aí, junto, eu trouxe esse vídeo extra. Alguns vídeos atrás, quando eu comecei a aparecer aqui com roupas coloridas, vocês me elogiaram bastante, gostaram das cores. E dessa vez, a Insider me trouxe uma camiseta com uma cor diferente. Eu adorei. O que vocês acharam? Ficou bem comigo? E não é só uma cor bonita que a Insider traz. Ela traz para a gente uma qualidade magnífica nas roupas, com um diferencial tecnológico. E graças a essa tecnologia do tecido, gente, o tecido não desbota, ele desamassa sozinho no corpo. Então é ótimo para as pessoas que não gostam de passar roupas, assim como eu. E pode ir para a rua com ela, pegar sol, porque o suor é rapidamente absorvido. E aí, lembrem que mês de março é mês do consumidor. Então hoje, dia 17 de março, há uma surpresa para vocês. Além do cupom RORI15, que é um cupom que dá 15% de desconto em todo o site da Insider durante esse mês de março. Inclusive, vocês podem acumular descontos. Então, se tiver no site uma roupa já com certo desconto, você acumula mais esse RORI15, chegando até 38%. E corre que hoje, eu coloquei até esse vídeo um pouco mais cedo do que eu costumo colocar, para você aproveitar que hoje o site tem frete grátis. Então, corre lá, aproveita, verifica as roupas, verifica os descontos, coloca o cupom e aproveite esse frete grátis, tá bom? Então, vamos lá para o caso. Nicole Madison Lovell nasceu dia 3 de maio de 2002. Ela era descrita como uma típica adolescente divertida e feliz, que gostava de cantar, gostava de pandas. Só que ela era dessa forma com os amiguinhos dela, que normalmente eram os vizinhos. Na escola, a história era diferente. Ela é filha de Tammy Wicks e David Lovell. Os pais dela nunca foram casados e, assim que ele soube da gravidez, ele abandonou a mãe dela. Então, nem namorados eles eram mais. Então, ele não esteve presente na vida da menina. Além do mais, ele tinha seus problemas com a lei. Então, ele ficou muito tempo entrando e saindo da prisão. Por outro lado, coli, como era chamada pela família, era muito amada pela mãe, pelos avós e pelos outros parentes. Com menos de um ano de idade, ela já foi diagnosticada com o tumor raro no fígado. Ela precisou fazer um transplante. Ela foi transplantada, foi tudo muito bem. E é claro que, para as pessoas transplantadas, elas precisam tomar um medicamento diariamente, que é anti-rejeição do órgão. Então, aos 4 anos de idade, ela foi diagnosticada com linfoma, que é um tipo de câncer, e ela foi tratada e curada. Só que, logo depois disso, ela teve uma doença respiratória. Ela entrou em coma, ficou em coma por 6 meses. Ela tinha uma infecção bacteriana potencialmente mortal. Foi nesse momento que os médicos desacreditaram ela. Falaram que ela só tinha 1% de chance de permanecer viva. E sim, gente, 1% é 1%. E foi isso que aconteceu. Colley sobreviveu a tudo isso. Apesar de ser muito amada pela mãe e pelos avós, ela morava com a mãe e com os avós maternos. E a partir do momento que ela nasceu, a única preocupação de Tammy era cuidar da filhinha dela. Uma parte da vida dela que ficou claro, é que ela queria muito o apoio, o carinho, a atenção do pai. E eles tinham sim contato, só que não era o suficiente. Ele estava sempre ausente. Parece que não tinha essa troca realmente de carinho. Inclusive, o próprio David disse que é uma das coisas que ele se arrepende, de não ter dado mais atenção à filha. Então, ela tinha algumas redes sociais. É possível ver nas postagens dela o quanto ela era triste, deprimida. E ela odiava ir para a escola. Ela sofria bullying diariamente. Ela tinha duas grandes cicatrizes. Uma na barriga e outra no pescoço. Isso realmente eram cicatrizes que mostravam o quanto ela foi uma lutadora e o quanto ela venceu as doenças. Só que quando você é criança ou pré-adolescente, ninguém enxerga dessa forma, né? As outras crianças utilizavam isso para zoarem com ela. E claro, ela se sentia muito mal. Várias e várias vezes, a mãe dela escrevia uma carta para a escola para pedir que ela não fizesse parte das aulas de ginásticas. Porque realmente ali, nessas aulas que ela precisava colocar maiô ou precisava colocar roupas mais curtas, todo mundo via as cicatrizes. A mãe acordava todo dia, quatro e meia da manhã, saía para trabalhar, chegava à noite. Então, ela ficava pouco tempo com a filha. Porém, fisicamente, os avós sempre estavam lá. Então, sempre sabiam onde Nicole estava. Só que, claro, né? Agora nós temos crianças, adolescentes que estão com o celular. E aí, no celular, elas podem falar com qualquer pessoa. A mãe sabia que ela utilizava um aplicativo chamado Kiki, que é um aplicativo que você não precisa se identificar, você usa de forma anônima. Então, isso chamou a atenção de muitos jovens, menores de idade, conversavam muito através desse aplicativo. Ela viu que a filha tinha esse aplicativo, ela nunca entrou no celular dela para ver essas mensagens. Apesar que falaram que tinha uma forma de você conversar que era privada, então, não dava para ver depois as mensagens. Porém, ela pediu para a filha deletar esse aplicativo e assim Nicole fez. Só que, acredita-se que Nicole, depois de um tempo, reinstalou. Dia 26 de janeiro de 2016, era uma terça-feira. Enquanto estava lá na cama dormindo, Tammy teve a sensação, o pressentimento, de ir até o quarto da filha para chamar ela para dormir com ela, né? Porque, às vezes, elas faziam isso. Elas eram, claro, muito unidas. Ela dizia que Collie era a melhor coisa que aconteceu na vida dela, era a melhor amiguinha dela. Às vezes, elas dormiam juntas. Só que, por algum motivo, ela achou melhor não. Ela não queria atrapalhar que a filha dormisse, né? Para acordar no outro dia para ir para a escola. Então, quando foi dia 27 de janeiro de 2016, Tammy levantou às quatro e meia da manhã, como ela sempre fazia. Foi lá, ajeitou suas coisas, organizou a casa, tudo que ela faz antes de sair para trabalhar. E uma coisa que ela faz rotineiramente é ir até o quarto da filha. Para abrir a porta, para ver se ela está dormindo, para, né, tipo, desejar, mesmo que seja nos pensamentos, que ela tenha um bom dia. Que são coisas que pai e mãe fazem. Só que, quando ela tentou abrir a porta do quarto da filha, ela teve um empecilho. Ela sentiu que a menina tinha colocado uma mesinha de cabeceira ali atrás da porta. Para impedir, realmente, que alguém entrasse. Então, quando a mãe entrou, ela sentiu o quarto bem frio. As janelas estavam abertas. Então, logo, ela percebeu que a filha tinha fugido de casa à noite. Que é algo que ela nunca tinha feito. E algo que ela nunca imaginou que Nicole faria. Ela sentiu falta do celular dela. E também de um cobertor. Que é um cobertor azul dos Minions que ela amava. Para todo lugar que ela ia, ela levava esse cobertor. E outra coisa que, imediatamente, ela procurou para ver se a filha tinha levado. Eram os medicamentos dela anti-rejeição ao fígado. E aí, ela viu que não. Esses medicamentos ficaram. Então, bateu aquele grande desespero. Ela precisava desse medicamento para se manter viva. Claro que, logo em seguida, ela chamou a polícia. E por ser um caso de uma menor de idade, de 13 anos. E por ter esse problema de saúde, né? Que é um agravante. O FBI, rapidamente, entrou no meio. E todo mundo estava procurando o Nicole. Virou notícia de TV logo cedo. Eram mais de 1.200 pessoas procurando. Isso da comunidade. Fora as outras pessoas mesmo, né? Que faziam parte de algum tipo de polícia. Que eram realmente especializadas. Então, o que acontece? O pai dela, o David, apareceu também no noticiário. Chorando, pedindo para que a filha voltasse para casa. Que ninguém ia ficar bravo com ela. Que se tinha alguma coisa errada, que eles iriam conversar. A polícia começou a investigar, claro, as pessoas conhecidas. As pessoas mais próximas. E foi aí que uma vizinha contou para os policiais. Que a filha delas, né? Que eram amiguinhas da Nicole. E disseram que Nicole andava dizendo que tinha um namorado. Que ela tinha conhecido na internet. E naquela noite que ela desapareceu. Ela sairia para encontrar esse namorado. E era coisa, claro, que a mãe não sabia disso. Nunca imaginou que fosse acontecer isso. Por sorte, Nicole deixava todas as redes dela. E as senhas das redes dela escritas na parede. Então, a polícia especializada começou a investigar ali os rastros dela na internet. Nesse mundo aí digital. E aí descobriu realmente que ela era muito ativa no Kik. Aquele Kik que a mãe disse para ela desinstalar. Só que agora o FBI precisava da ajuda do próprio aplicativo. Eles entraram em contato com a empresa. E a empresa conseguiu rastrear, verificar as conversas de Nicole. E aí viram que ela conversava diariamente com uma pessoa de um apelido bem estranho. Que usava o apelido Dr. Toonstone. E Toonstone, gente, se a gente traduzir, significa lápide. E lápide é aquela pedra que você coloca no túmulo de uma pessoa. Então, claro que isso assustou todo mundo, né? Não era um apelido saudável. O FBI rastreou o IP, que é a identidade do computador, até a pessoa que tinha aquele apelido. E chegaram a um estudante chamado David Alzehauer. Ele tinha 18 anos de idade. Ele era estudante da Universidade Virginia Tech. Que é uma universidade de tecnologia. E claro que toda essa história se passou na Virginia, tá, gente? E coincidentemente, gente, os alunos dessa universidade e também os professores, eles ajudavam também na procura da Nicole. Eles utilizaram drones para procurar por algumas florestas, onde era difícil as pessoas irem pessoalmente. E David, então, tornou-se uma pessoa de interesse. Olhando o histórico desse David, desde a época do ensino médio, ele era tido como um dos melhores alunos. Ele praticava esportes, ele se destacava no atletismo. Ele saiu até em um noticiário da TV, como se fosse uma pessoa assim, tipo uma mini-celebridade. E por isso mesmo, até uma aluna que foi entrevistada, que estudou com ele na época da escola, dizia que ele era arrogante. Porém, você nunca ia imaginar que ele pudesse cometer algum crime. Na universidade, ele tinha um colega de quarto, um rapaz chamado Jeremy. Jeremy disse que quando chegou no quarto, a polícia estava lá, estavam conversando com David. E aí, quando ele tentou entrar, ele disse, não, você não precisa entrar, só que não se preocupa que o assunto não é com você. E aí, levaram o David embora, ele nunca mais viu o David. David tinha sido levado para ser interrogado. Só que isso aconteceu somente dia 30 de janeiro. Ou seja, descobriram que ela desapareceu dia 27. Até essa investigação, até rastrear algum suspeito, foram três dias. Então, no dia 30, já estavam interrogando o David. Eram três dias que ela estava desaparecida. E é claro que a mãe, por mais que tivesse esperança, sem Nicole tomar os medicamentos dela, ela já imaginou que o pior poderia ter acontecido. Jeremy disse para um repórter que no dia que Nicole desapareceu, na noite no caso, no dia 26, ele achou o David estranho. O David colocou botas de chuva, numa época que não estava chovendo. E ele chegou de madrugada, que é algo que ele não costumava fazer. Às duas horas da manhã, ele chegou no dormitório deles. E outra coisa, David sempre tinha uma faca. Ele deixava essa faca em cima da mesinha dele. E naquele dia que os policiais chegaram, ele não viu essa faca. Bom, logo no início do interrogatório, os policiais falavam que David estava ali para ajudar sobre o desaparecimento de Nicole. E ele falou que realmente estava conversando com Nicole já há algum tempo. E naquela noite, que no caso foi quando ela desapareceu, eles se encontraram pessoalmente. Foi a primeira vez. Ele disse que passou a conversar com ela em uma sala de bate-papo. E ela pediu, então, para conversar com ele pelo Kiki. Aí ele baixou o aplicativo e passou a conversar com ela por esse aplicativo. Ela disse que tinha para ele 16 ou 17 anos de idade. E ele acreditou, ele tinha 18. E ficaram de se encontrar pessoalmente. Que foi naquela noite, realmente, que ela desapareceu. Só que quando ele chegou no local de encontro e viu que ela era uma menina que parecia ter 11 anos de idade, ele caiu fora, deixou ela lá sozinha. Aí foi para onde falaram, é. Só que depois disso, ela desapareceu. Então, eu não sei se você está contando a verdade ou não. E ele disse que sim, que estava sim contando a verdade. Só que ao invés da polícia procurar Nicole, eles deveriam procurar um corpo em locais que corpos poderiam estar. Aí sim, isso foi bem estranho para a polícia, né? Então, a polícia não ia deixar ele sair. Prenderam ele, acusando ele de tentativa de sequestro. Teve um momento ali que ele falou, olha, se eu falar para vocês que eu estava com uma amiga, eu saí para comprar uma pá com ela, uma pá para retirar neve. Então, eu estava com essa amiga, tá? Tipo, né? Seria um álibi dele? Aí os policiais se interessaram, né? Se ele tinha saído com alguém, quem que era essa amiga. E aí ele deu o nome de uma outra pessoa. Uma garota chamada Natalia Kippers. Ela tinha 19 anos de idade. Ela também estudava na mesma universidade. Ela queria ser engenheira, assim como o pai dela. O pai dela era funcionário da NASA. Então, a polícia pegou Natalia para um depoimento também. E aí sim, ela disse que David contou para ela que ia conhecer uma menina naquela noite. Só que quando viu que ela era menor de idade, deixou ela para lá e foi embora. E aí foi conversar com a Natalia. Eles somente compraram uma pá e eles foram a um restaurante. Enquanto os dois estavam lá na delegacia, durante os interrogatórios, a Natalia também deu o celular dela de bom grado. E aí os especialistas baixaram e verificaram tudo que tinha aí no celular deles. E acharam mensagens entre os dois trocadas que deu ali um certo arrepio. Nessas mensagens, a Natalia dizia para David que estava com cheiro de material de limpeza. Comentou também estar perto de sangue e sentir o cheiro de sangue. Então, os policiais cutucaram a ela, principalmente sobre essas mensagens. E aí ela contou que Nicole estava morta. Ela disse que David tirou a vida da Nicole e aí pediu ajuda para ela para se desfazer do corpo. Ela disse que David e Nicole já tinham se encontrado outras vezes. E em pelo menos um desses encontros, eles tiveram relações íntimas. Gente, ela com 13, ele com 18. E aí, por algum motivo, ele imaginou que ela estava grávida. E ela estava apaixonadinha, querendo namorar. E ele ficou desesperado e ficou até com medo de ser exposto. Por isso, ele queria tirar a vida dela. Ele marcou aquele encontro naquela noite. Fez o que fez. E aí pediu ajuda da Natália, para a Natália ajudar a se desfazer do corpo. E foi isso que ela fez. É possível ver os dois no dia 27, até uma loja do Walmart. Eles compraram lenço umedecido, produtos de limpeza, água sanitária, luvas. E nesse momento, Nicole estava no porta-malas do carro dele. E aí, eles dirigiram para um local, que era um local que David conhecia. Porque era perto da casa dos avós dele. Essa cidadezinha ficava num estado vizinho. E foi lá que eles enterraram o corpo dela. E as roupas de Nicole foram descartadas em uma lixeira do McDonald's. Natália disse que se sentiu especial quando David pediu ajuda dela. Por algum motivo, ela adorava David. Então, assim, não ficou claro, gente, em nenhum momento, se os dois tinham um romance. Se eles tinham um interesse romântico pelo outro. Pelo jeito, não. Natália, inclusive, tinha até um namorado. Que nunca suspeitou de nada. E acreditam, realmente, que ela tinha interesse romântico no David. E, por isso, faria tudo o que ele pedisse. O corpo de Nicole foi descoberto em um penhasco. Onde, realmente, Natália disse que estaria. Ela estava sem roupas. Ela tinha recebido vários golpes de faca. Inclusive, um no pescoço. Que quase separou a cabeça dela do corpo. Essa arma do crime, gente, nunca foi encontrada. Então, David, que já tinha sido acusado de sequestro. Agora, ele foi acusado de tirar a vida dela. E Natália foi acusada de esconder um corpo e ser cúmplice. Os promotores afirmavam que, antes do crime acontecer, ela já sabia que aquilo iria acontecer. Nesse meio tempo, também, a polícia chegou a um outro nome. Um rapaz chamado Bryce Dusty. Viram que ele era amigo virtual do David. Ele se conheceu só virtualmente, através de aplicativos de jogos. E essa amizade, que começou com jogos, tornou-se, realmente, uma amizade séria. Entre dois caras. Bryce dizia que David considerava ele como se fosse um irmão mais velho. Então, várias vezes, ele dava dicas. E, muitas vezes, ele contava o que acontecia na vida dele para esse Bryce. E, naquelas últimas semanas, ele disse, realmente, que estava conversando com uma menina. Só que descobriu que essa menina era menor de idade. E ela estava querendo, querendo namorar com ele. O que ele fazia? Aí, Bryce disse o seguinte. Olha, o negócio é online, né? Então, finge que está namorando com ela. Diz que sim, que é namorado. Só que aí, você não responde as mensagens dela. Você dá um sumiço. Não vai atrás. E ela vai ver que você é um péssimo namorado. E vai terminar com você. Tudo resolvido. Só que, aparentemente, não foi isso que David fez, né? Os dois seriam julgados. Porque, sim, os dois estavam dizendo que eram inocentes. O julgamento dele começou no dia 5 de fevereiro de 2018. A equipe de defesa dele colocou toda a culpa na Natália. Como se tivesse sido a Natália que cometeu aquele crime. Descobriram também que a Lee, durante os exames, constatou que ela não estava grávida. Que nunca esteve grávida. Se esse foi o motivo, né? De ter tirado a vida dela. E, apesar de David ter falado que imaginava porque ela contou que ela tinha 16 ou 17 anos. Na verdade, foi mentira. Verificando toda a conversa ali entre eles, ficou claro que ela sempre disse que tinha 13 anos de idade. Mesmo assim, eles se encontraram. Se encontraram algumas vezes. Pelo menos uma vez, eles tiveram relação íntima. E foi daí onde ele pirou. Inclusive, ele passou a ameaçar ela, sabe? Dizendo que alguma coisa aconteceria com ela se ela contasse para alguém que os dois tiveram um relacionamento. E aí, ela até responde. O que você está tentando fazer? Assim, você está me assustando. Imagens de segurança mostraram quando o David e Natália compraram a pá. Mostraram fotos dessa pá com manchas de sangue. E essa pá que foi encontrada dentro do carro de David. As mensagens entre David e Natália não eram tão específicas. Porém, nessas mensagens, eles citavam algumas frases. Eles falavam sobre eliminação do corpo de Nicole. Eliminação de outras evidências em lugares diferentes. O carro do David, gente, tinha um GPS. E aí, rastreando o passo a passo desse GPS, ficou claro quando ele esteve na casa de Nicole. E aí, ela entrou no carro dele, provavelmente, e foi visto que esse carro foi até o local onde o corpo dela foi encontrado. É, realmente, ele a levaria para uma floresta, um lugar vazio. E ela imaginava que ele só ia o namorar. E também, DNA do David foi encontrado sob as unhas da Nicole. Isso significava que ela arranhou ele, ela tentou se defender e acabou capturando esse DNA. E aí, gente, no quarto dia de julgamento, houve uma reviravolta. Porque, assim, ele deixou de se declarar inocente. Ele mudou o status dele lá para não contestação. Isso significava que ele não iria admitir que tinha tirado a vida de Nicole. Porém, ele não iria contestar as evidências. Ficou claro para ele que o tanto de provas que a promotoria tinha... Gente, não tinha como dizer que ele era inocente. Não tinha, ele percebeu isso. E aí, se ele continuasse com esse julgamento até o final, ele fosse declarado culpado, ele receberia a pena de prisão perpétua, sem direito a condicional. E aí, mudando esse status, ele receberia uma pena menor. O juiz, então, acatou, aceitou, né, que ele mudasse aí de opinião. Declarou ele culpado e, dali a alguns meses, ele daria a sentença. Enquanto isso, a sentença não saía, aconteceria também o julgamento da Natália. A Natália estava se declarando inocente. E a defesa estava querendo provar que ela só tinha relação quando Nicole já tinha perdido a vida, para ajudar a ocultar o corpo. Só que a promotoria tinha provas de que ela sabia o que iria acontecer. A promotoria disse que os dois estavam há semanas planejando tirar a vida dela. Eles consideraram atirar nela, dar veneno para ela, ou seja, pegar os medicamentos que ela usava para manter-se viva, não, trocar aqueles medicamentos por veneno. Então, dessa forma, pareceria que ela tinha atentado contra a própria vida, porque ela tinha seus problemas aí do dia a dia. A promotoria mostrou mensagens de áudio que deixou claro que ela estava incitando David a tirar a vida dela. E também, ela deixou claro no depoimento dela que deu ali para os policiais, que ele fez tudo aquilo sem emoção, que ele tinha se tornado um sociopata, e que provavelmente ele tinha escalado Natália para ensinar as coisas para ela, porque queria que ela fosse igual a ele. No entanto, também, ela demonstrou que tinha prazer que ele lembrasse que ela existia, que ele a chamasse para fazer parte daquelas coisas absurdas. Um neuropsicólogo foi chamado, examinou Natália, diagnosticou ela com sete transtornos mentais, incluindo transtorno de personalidade limítrofe e também esquizofrenia. Ele disse que ela não sabia diferenciar o certo do errado, e que ela poderia, sim, ser induzida por uma outra pessoa a cometer um crime. E Natália também disse, durante os interrogatórios, que ouvia David fazer planos, fazia planos com ele, só que imaginava que ele nunca faria aquilo, que era só fantasia. Ou seja, isso a incriminou, isso deixou claro que ela sabia o que ia acontecer antes da morte de Nicole. E na noite que Nicole foi morta, ela mandou uma mensagem para David, escrito, vai descansar, depois do que você fez, você merece descansar. Isso ficou claro para os promotores, que ela estava dando parabéns para ele, nossa, você fez uma coisa tão legal, agora como prêmio por essa coisa legal e difícil que você fez, você merece o descanso. Ela não tirou essa ideia da cabeça dele, e incentivou ele a fazer essas coisas, inclusive comprar produtos de limpeza, né, para enterrar o corpo. Lembra que eu falei lá no começo que ela saiu com o cobertor dela, dos minhos que ela amava? Pois é, esse cobertor foi encontrado dentro do dormitório que Natália utilizava na faculdade. O júri, depois de tudo isso, depois de somente 1 hora e 15 minutos, a consideraram culpada de ter tirado a vida da Nicole. Sim, acreditavam que ela teve participação nisso. Em lágrimas, Natália disse, eu gostaria de ter impedido, eu nunca pretendi que isso acontecesse. David também, ele disse algumas palavras, nada poderá desfazer o que foi feito, e por isso lamento profunda, sincera e eternamente. David recebeu 50 anos de prisão, e os 50 anos dele e os 40 anos dela serão sem liberdade condicional, eles terão que cumprir realmente esse tempo. Sobre a filhinha, Tami disse o seguinte, Nicole era apaixonada por pandas, música, dança. Nicole tocou muitas pessoas ao longo de sua curta vida. E apesar de toda a dor que sentiram e que sentem até hoje, ela era a única filha de Tami, a família de Nicole faz questão de contar essa história, e de fazer com que a gente espalhe essa história, para mostrar os perigos que tem na internet, onde você acha que seu filho está salvo, tranquilo, quando não. Quando tem um predador ali, querendo fazer mal para seu filho. A importância de olhar, de colocar aplicativos, para você realmente conseguir ver o que seu filho está fazendo. Porque, gente, o problema não está nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. O problema está em quem quer fazer mal contra essas crianças. Porque elas são inocentes, são presas, e são facilmente, né, pegas. Essas pessoas esperam enxergar uma fresta. Então, se eles percebem que a pessoa tem algum problema, e qual que é o adolescente que acha que não tem problema, né? Por exemplo, Nicole sofria bullying. Ela não tinha o apoio do pai. Então, para ela ter um relacionamento com o rapaz mais velho, era alguém que ela achava que a amava. Era alguém que ela colocou como um status de namorado. Só que não era nada disso que ele queria, né? Ele queria só se aproveitar. Então, é isso, gente. É uma história bem triste e bem, assim, comum. Mais comum do que a gente imagina. A gente assiste TV, a gente sabe o que acontece aí nos noticiários. Então, a gente sabe que isso é real. orientar as crianças para que não caiam nesses golpes. Porque, realmente, se a pessoa que mora do nosso lado não é confiável, imagina alguém que você não conhece, né? Então, é isso, gente. Essa história de hoje. E amanhã, eu volto com um outro vídeo. Beijinhos! E amanhã, eu volto com um outro vídeo. E amanhã, eu volto com um outro vídeo. Obrigado.